Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas vereadores, vereadoras, público presente, na pessoa do suplente vereador Pedro Bala. Cumprimentar aqui a família Lima, na pessoa da doutora Cleide, e dizer que é uma honra muito grande para nós vereadores desta casa, hoje, estarmos aqui votando um projeto de autoria da vereadora Arlete, em que dá o nome de uma praça em nossa cidade, do senhor Chico Lima, Francisco Lisboa Lima, e dizer que a gente que ouviu aí a biografia do senhor Chico, nós vimos aí a diversidade de ações, de coisas boas praticadas pelo senhor Chico. Uma família numerosa, mas uma família unida, soube criar uma família unida, isso é que é a coisa mais importante. Meu pai sempre dizia, meus filhos, o espelho dos filhos é o pai. Quando o pai transmite coisas boas, quando o pai ensina coisas boas, os filhos continuam a sua trajetória, continuam a vida que o pai levava. Então o senhor Chico se dedicou à sua família, se dedicou às coisas boas que ele fez na cidade, como vereador, como servidor da prefeitura, como presidente do Grêmio, que naquela época era o Grêmio, na questão social de festas, era muito ativo na cidade de Ipu, e várias coisas boas praticadas pelo senhor Chico. E dizer que, vereador Arlete, você está de parabéns pela sua atitude, pela sua iniciativa, de entrar com esse projeto para homenagear o senhor Chico Lima. Com certeza lá no céu hoje, ele está agradecendo a você, a todos os familiares, e a nós que hoje formamos uma família só aqui nesta casa, para homenagear uma pessoa que fez tanto pela nossa cidade. Senhor presidente, eu fui procurado por várias pessoas na cidade de Ipu, pessoas que têm procurado o escritório da Enel para resolver algum problema, e o atendimento tem sido péssimo aqui na cidade de Ipu. Pessoas que chegam lá de manhã, pegam uma senha, dá 11 horas e não conseguem ser atendidas. Volta à tarde, sai 5 horas da tarde. Então isso é uma falta de respeito muito grande com o nosso povo. Isso não se justifica uma empresa dessa, que arrecada muito dinheiro, e não dá um tratamento adequado, um tratamento decente para os seus consumidores. Pode passar, qualquer um de vocês passa ali todo dia de frente à Enel, que você vê a multidão exprimida dentro daquele escritório. Eu mesmo já tem mais ou menos uns 5 ou 6 dias, que eu tento resolver um problema lá, mas não consigo, eu vou ter que perder o dia todo. Então isso é desumano, é uma falta de respeito, e se continuar assim, senhor presidente, esta casa tem um poder muito forte, muito grande, e que você faça um requerimento, manda um ofício à empresa, comunicando o que está acontecendo, para que alguma providência seja tomada, e o nosso povo não seja tão desrespeitado pela essa empresa aqui na nossa cidade. Me permite a parte, vereador. Ok, Evaldo. Eu também, Ivo, quero ser solidário aqui à sua indignação. Também, como vossa excelência, já tem praticamente uma semana que estava tentando resolver um problema. Mas não resolvi ainda. Inclusive, o meu sócio foi lá e pediu às pessoas que estavam lá para ir para casa, porque ele viu que não dava para ser atendido mesmo, disse, vão para casa e voltem depois, porque ficou com pena da situação. Quero também aqui dizer que não é culpa da pessoa que trabalha lá, porque é sobrecarregado, só uma pessoa para atender, e sabemos que a Enel é campeã em reclamações. É uma das empresas, eu acho que é a empresa que tem mais reclamação no estado do Ceará, e uma das piores concessionárias de energias que já tem no Brasil. Então, quero aqui também pedir, seu presidente, que a gente possa se unir aqui nesta casa, fazer um ofício, enviar, para que a gente paga tão caro, e não seria nada demais que se tivesse uma estrutura que atendesse a contento. Obrigado, vereador, pela sua parte. E isso é um serviço de utilidade pública, é um serviço de atendimento ao nosso povo. Então, não se justifica toda essa demora para atender uma pessoa. Ok, Adriano. Obrigado, vereador Souza. Eu queria me associar às suas palavras, no sentido, inclusive, de trazer a esta casa, que essa questão da Enel, ela é um problema bem maior do que se diz respeito à dificuldade dos serviços no posto de atendimento. Nós temos também conhecimento de algumas empresas que estão tendo dificuldades de se instalar no município de Ipú, porque a Enel não tem dado a devida atenção da ligação da energia trifásica para que esses equipamentos possam se instalar no município de Ipú, gerar emprego, gerar renda, gerar divisas e oportunidades ao povo Ipúense. Eu acho que vossas excelências lembram que a Caixa Econômica, quando mudou de prédio, funcionando vizinho aqui à Câmara, ela passou vários dias, meses até, funcionando com um gerador que a agência teve, que local um gerador, porque não tinha energia suficiente da Enel. Então, infelizmente, tem esse problema de prestação de serviço, fiquei até mais tranquilo quando nós tivemos a instalação da subestação aqui no município de Ipú, mas não veio resolver até agora o problema também da baixa qualidade da energia fornecida no município de Ipú. Na área comercial, a partir das 3, 4 horas da tarde, são várias oscilações, computador desliga, máquinas desligam, trazendo verdadeiros prejuízos para os comerciantes no centro da cidade de Ipú. Eu creio que seja oportuno nós mandarmos um convite à diretoria da Enel para comparecer a essa casa legislativa, discutir conosco, prestar esclarecimentos à população do Ipúense sobre esses problemas da má prestação de serviços que tem a Enel hoje no município de Ipú. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Obrigado pelo seu apasso. Ô, vereador Isoza, eu também quero aqui ser testemunho do problema que você está levantando com relação à Enel, realmente é um serviço de péssima qualidade. E eu queria só acrescentar também com relação às nossas instituições bancárias no município de Ipú. Além do longo tempo de duração de atendimento, a gente vê, muitas das vezes, esses municípios que tiveram caixas explodidas, que hoje são atendidos no município de Ipú, ali completamente lotados e apenas uma máquina, muitas vezes, funcionando, às vezes, uma ou duas funcionando. E, além disso tudo, ainda tem aquele desrespeito com os idosos, que lá não tem um aparelho sanitário para que o idoso que vinha para uma fila daquela possa ir a um banheiro. Não existe isso de jeito nenhum. Também seria excelente também que esta casa mandasse um ofício às instituições bancárias que viessem também a essa casa para que a gente pudesse travar um discurso, é um debate com eles para que pudesse melhorar isso para a sociedade de Ipú. Muito obrigado. Ok, Wilton. Obrigado pela sua parte. Então, fica aqui as minhas palavras e dizer ao senhor presidente que nós temos que nos unirmos aqui nesta casa para não só esse problema da ENO, mas outras instituições que, porventura, não tiverem um atendimento decente com o nosso povo. Nós temos que estar aqui para isso. Nós somos vereadores eleitos, legítimos representantes do povo, e esta casa é, de fato, a casa verdadeira para que nós possamos fazer as nossas cobranças. Senhor presidente, por último, eu queria falar sobre as estradas e aqui elogiar a gestão pelo trabalho que está sendo feito lá no sertão. A máquina já está ali fazendo a região das Cajazeiras do Sousa e, por sinal, muito bem feita. Eu acho que foi a primeira vez que eu vejo uma máquina fazer uma estrada naquele sentido. Eu acho que o que é justo tem que ser justo. eu acho que nós não podemos deixar de elogiar quando o trabalho é bem feito. Criticamos quando não existe o trabalho, mas também não podemos deixar de elogiar quando o trabalho é bem feito. Realmente, é uma estrada que estão caprichando. Queria apenas pedir, até com a sua interferência, e já falei até com o meu colega Alisafran, é a estrada do Cangati. Porque hoje, a estrada do Cangati, Tio Olinda, a senhora também, você, como a verdade das Lages, e aquele povo, aquela comunidade, Lages, São Bento, Cajazeira, isso, as pessoas, a CE é muito ruim, então é muito mais fácil, mais perto, vir por dentro, só que a estrada está péssima. Além de fugir, infelizmente, a gente tem que falar isso, não é legal, mas fugir dos guardas, que estão lá, para prender, para multar, você encurta o percurso. Então eu queria que, é um trecho tão pequeno, Zeca, dali para lá, para sair, que a estrada que vem da pista para a sua rua já foi concluída. É só para ligar ali, até ali, depois do Bolsão. Então, eu queria aqui pedir que você, como presidente desta casa, e Tio Olinda também, vamos ver se a gente consegue fazer aquela estrada do Cangati o mais rápido possível. Quero que era as minhas palavras, senhor presidente, e a todos, uma ótima boa noite, e a família Lima, dizer que foi um prazer enorme estar hoje aqui dando o meu voto, certo, a favor desse projeto em que leva o nome do senhor Chico Lima com todo o merecimento dando o nome a essa praça.